Também teve um capotamento e tudo indica que o condutor do veículo também não estava usando o cinto de segurança. Os detalhes no balanço geral. Olha só a situação que o carro onde estava a vítima ficou. Destruído. O acidente seguido de capotamento aconteceu na BR-376 próximo à Nova Esperança. Foi preciso acionar a equipe aérea do SAMU devido à gravidade dos ferimentos do motorista. Uma corrida contra o tempo, essencial para salvar uma vida. Nós estávamos pertinho porque nós estávamos vindo de uma outra ocorrência na região de Itaguagé. E quando fomos informados da ocorrência não deu três minutos de voo, nós estávamos em cima. Então o tempo, resposta, chegada do recurso foi fantástico. E Nova Esperança também já estava chegando, tanto o bombeiro quanto a nossa unidade de suporte básico. No local do acidente, testemunhas contaram que o motorista estaria em alta velocidade quando acabou perdendo o controle da direção. O veículo rodou na pista e capotou por diversas vezes. Com impacto, o homem foi arremessado. Estava inconsciente com o traumatismo crâniano, machucou bem a face, machucou bem o crânio. E o motivo principal, sem cinto de segurança, mais um acidente. Na quinta passada tivemos aquela situação triste da professora. E agora mais um jovem também sem cinto de segurança. Porque houve uma ejeção e um trauma direto da cabeça dele, se vocês verem a imagem do veículo, com o parabrisa. Situação que acontece todos os dias e as pessoas estão deixando ficar corriqueiro. Fizemos atendimento junto com o Samuel Bombeiro, precisou de sedação, um traumatismo crâniano grave. O homem de 37 anos foi levado para o Hospital Santa Casa e o quadro de saúde dele é considerado delicado. No dia 21 de setembro, registramos um acidente semelhante. Foi na rodovia entre os municípios de Floresta e Itambé. No carro estava Alessandra Aparecida Gonçalves, de 43 anos, professora. Morava em Maringá, mas dava aula em floresta. Foi a caminho do trabalho que ela teria perdido o controle da direção e o carro acabou capotando por várias vezes. Saiu da pista e parou no meio de uma plantação. Alessandra também estaria sem o cinto de segurança e acabou ejetada. Neste caso, mesmo com o apoio do Socorro Aéreo do SAMU, a professora não resistiu aos ferimentos. Eu não consigo entender essa dificuldade das pessoas. Será que é questão cultural? Ah, eu nunca usei. Eu não sei o que acontece. A gente faz tantos alertas, tantas pessoas perdendo a vida ou ficando gravemente feridas. Vamos nós, novamente, cumprir a nossa missão, pedir encarecidamente que as pessoas usem o cinto de segurança. Reflitam sobre isso. São três segundos para instalar um cinto e ter a vida com tranquilidade em qualquer intercorrência. É um pedido que nós fizemos a toda a população. Está aí o doutor Maurício falando mais uma vez na televisão. O parabriso é todo arrebentado do palio aí, é que o rapaz bateu com a cabeça. Imagine o impacto que foi dele batendo com a cabeça e como é que ficou o parabriso. Então, teve traumatismo croniano, está internado aqui em Maringá, estado grave e é mais uma pessoa que não coloca o cinto de segurança. Agora, não dá para entender por que a pessoa entra no veículo e não coloca o cinto de segurança. Porque está lá o...